Oi, bem-vindo ao Itel. Hoje eu vou apresentar para vocês o Itel Engagement Tools, a plataforma exclusiva da Itel, aonde o grande foco é o engajamento das pessoas com a tecnologia, tá? Vem comigo que vocês vão conhecer isso melhor. Bom, aqui é o nosso Command Center e aqui é onde nós monitoramos então todo o uso dessa tecnologia, por favor. Então, continuando a nossa conversa, estamos aqui agora no Command Center da Itel, naturalmente o centro que controla então todo o uso dessa tecnologia. O que é importante comentar é que a tecnologia vem para trazer eficiência, mas ela precisa ser bem usada para poder entregar os melhores resultados. E foi pensando nisso que a Itel criou o Itel Engagement Tools, que não só prover toda a tecnologia, mas todos os serviços para garantir o melhor resultado dessa tecnologia. E de que maneira? Um ponto importantíssimo desse resultado é o que a gente acompanha nesse display aqui da minha esquerda, que é todos os indicadores de adoção e imersão. O que significa isso? É como os usuários estão usando essa tecnologia, em que nível, a qual profundidade. E através desses indicadores então a gente consegue transformar esses dados em informação que o nosso time do CSG, essa turma que está aqui, consegue analisar e interagir com vocês, indicando os melhores caminhos para que o resultado do seu negócio aconteça da melhor maneira. Então isso é o que a gente chama de adoção e imersão dessa tecnologia. Já do meu lado direito, a gente tem o painel que controla a disponibilidade dessa solução. Não existe solução, não existe resultado se ela não estiver funcionando. E é através do RSM que a gente tem certeza que essa solução está disponível, está funcionando. E qualquer evento que ocorra na tecnologia que impossibilite esse funcionamento, é identificado aqui e rapidamente é disparado um técnico ou um acionamento remoto para o reparo dessa solução. É aqui no RSM. E finalmente nos displays centrais a gente monitora todos os SLA's, o atendimento, os chamados, o andamento do serviço contratado dia a dia com vocês. Bem, esse então é o ITUS. É aqui que a gente garante a entrega do resultado. É com a WITEL que você pode garantir o melhor resultado com a tecnologia. Quero agradecer a presença aqui no CONAREC, desejar um bom evento a você. E mais uma vez obrigado pela visita. E aí E aí Obrigado.